Olha o lugar lindo que a gente tá subindo. Nós estamos subindo a montanha. Oi, olá! Hoje é dia 8 do 6 de 2013 e nós tomando uma nuvem coisa mais linda ali na frente. Olha que lindo! A gente vai dar uma passeadinha hoje no nosso domingo. Lá na cidade tá super abafado, assim, sabe? Porque nós estamos na época das chuvas, então fica super abafado. Ar quente e bem úmido. Meu Deus, tem gente que tá com a porta de barra. Nami, diga oi. Olá, gente. Diga oi, Sara. Oi, gente. Diga oi, Renan. Oi, gente. Diga oi, Rope. Oi, gente. Gostaram do meu fundo musical? Lindo, né? Uma música que eu vou te fazer pra vocês. Ah, bobinas. A gente parou aqui. Nossa, tá saindo fumaça do asfalto? Ou é a... Isso mesmo. Você já entendeu, né? Neblina. É que eu não tava entendendo. É que eu não tava conseguindo te falar. Eu queria te falar, mas não tava conseguindo. Olha, gente. Vou te mostrar uma coisa. Tem uma barraquinha aqui, ó. de batata com manteiga e milho. Konichiwa. Konichiwa. E ali tem bastante moto. Tchau. Consegue ver? Os aqui que o Renato veio ver. Que... Eles estão... Tipo, as pessoas têm o mesmo carro. E aí param aqui pra se encontrar. As pessoas que têm os carros equipados, sabe? Uma barraca com comidinhas típicas daqui, da montanhazinha. Kawaii. Olha. Eu vou tirar fotitas. E aí vocês passam lá no blog pra vocês verem as fotinhas. Que às vezes eu não filmo tudo, mas eu tiro mais fotinhas interessantinhas pra vocês. E foto é legal, né? Porque dá pra... Como que fala? Ver detalhe e tudo mais. Que às vezes a câmera passa muito rápido e a foto a gente pode ver devagar. Que tem uma loja de Anaí, uma máquina de vender refrigerante, café, água e suco. Tem o milho assado. Tem softocrino. E aqui tem algumas comidinhas, olha. Ou bem... Ou bem que tô, não. É... Onibiri. Nariz, uchi. Bordurinhas. E agora eu vou passar por uma cortininha. A gente vai passar. Então eu vou tirar umas fotinhas pra vocês. E daqui a pouco vamos lá. Vamos aqui para o Renan tirar umas fotos. Agora são 13 horas e 8 minutos. Na vida dessa pessoa que eu vos falo, tá bom? E eu tava cantando assim, ó. Todo dia eu lavo o pé. Todo dia dou uma lambida no meu pezinho. Deixo limpinho. Era a Sora Maria cantando a música do... Não lavo o pé. Mas só que a Sora Maria lava o pé. A Sora Maria lava o seu pé. Ela lava todo dia. Dá uma lambida. Deixa limpinho. Não é mesmo, Sora Maria? É muito kawaii. Sabe o que é muito kawaii? É muito kawaii. É kawaii suguiro. Kawaii suguiro. Né, minha Antônia? Sorinha. Sorinha Maria. Gente, hoje eu tô boba. Eu tipo assim, sabe? Quando eu venho na montanha e tá tudo muito lindo. Tudo muito meigo. Tudo muito, sabe? Assim. De tirar o fôlego. Tirar o... Suspiro da gente. Fazer a gente ter... Tamiki. Pois é. E aí eu fico assim. Você consegue me ver? Você está vendo meu rosto? Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Eu posso cantar agora. Porque eu sou feliz. Tchau. Então tá bom. Agora a gente vai comprar o nosso almoço. Nossa, parece que tá vindo uma chuva terrível ali pra frente, olha. O tempo tá bem fechado. E a gente vai parar aqui na... No Rotomoto, ó. E a gente vai escolher a... E a gente vai escolher a... A gente vai mostrar o cardápio. A gente vai mostrar o cardápio. E aqui, assim, você pede... A colher tá meio que pré-pronta, né, Renata? E aí eles vão preparar, tá? E aí eles estão preparando e a gente fica aqui esperando. Então... A gente vai comer, ó. A gente vai sentar aqui e a gente vai comer. Olha essa tampa do bueiro, que bonita. E olha que legal que é o parque. Olha, o Renato pediu sopa. Que é um tom giro. E é assim. Bem embalado dessa forma. Aí é assim, ó. É uma sopinha de miso com carne e tudo. E tem uma receita dela aqui no canal. Que eu fiz em especial pro blog da minha amiga Thaís. Esse aqui é o bentô do Renato, ó. Vem a mistura. E aqui nessa aqui, ó. E nessa daqui, ó. Vem o arroz. Tá vendo? O arroz e a mistura vem separado. E aqui é a mistura. Uma carne com verdura. E aqui é o arroz. E esse é o meu. Vem embalado assim. Vem uma carne. Vem... É... Ai, como que chama isso aqui? Aemono. Ovo. Daikon. Kimuchi. Um negocinho com... Boyashi. E aí tem um tare, ó. Que é... Parece bem... Ardido. Porque tem uma pimentinha aqui. Então nós vamos comer agora. E daqui a pouco a gente volta. Oi. Olá. Espero não estar com os dentes sujos. Olha que bonitinho. Que é aqui. Aqui a gente tava. A gente tá indo embora. Bom, pra não correr o risco de falar com vocês com os dentes sujos. Porque eu não pedi pro Renan ver os meus dentes. Então é isso. A gente tá indo embora, eu acho, agora. Tá? E daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. E agora a gente vai passar no posto e vai pra casa. Então é isso. Deixa eu passar aqui as copas. E até daqui a pouco. Eu tô aqui no mercado ainda e eu já passei. Já passei do caixa e eu queria mostrar pra vocês uma barraquinha de comida que tem aqui. Olha isso. Isso é peixe com ovo de peixe. Isso aqui é ostrinha. E peixe com alguma coisa. Ai, que nojo. Isso aqui é taco, sei lá. Isso é lula, isso é taco. Acho que é lula. Gente, é muito... Eu não gosto dessas coisas, sabe, de... Ovas, de peixe, assim... Esse aqui é gostoso, que é gyoza. E ali tem um negocinho de... Como que chama? De... Pipoca. Que fala pra vocês. O japonês gosta muito dessa coisa de ovo cru, peixe... Miúdo do peixe. Eles comem o miúdo do peixe. E é muito nojento. Eu não gosto de jeito nenhum. E o Renan tá ali colocando as coisas no carro. E eu vou guardar o carrinho. E é isso que estamos fazendo agora. Opa! Até daqui a pouco. Oi, olá. São 15 horas e 10 minutos. A gente chegou em casa agora. Eu desci, só coloquei minha bolsa ali. Lavei as mãos, abri a cortina. E agora eu vou preparar um pudim pro Renan. Porque ele me pediu... Ele pediu ontem que queria um pudim. E ontem eu preparei... Tô tirando aqui o papel alumínio. Porque eu preparei um doce de leite ontem. Olha. Eu ainda não comi. Hum, mas tá com cheirinho ótimo. Então é isso que eu vou fazer agora. E o Renan acaba de pedir a minha ajuda. E... Olha o Renan que tá preparando o pudim. Pela primeira vez na vida dele. Né, Renan? O Renan sabe cozinhar nada. Nem ferver água. Agora você vai pegar uma colher dessa daqui. De mais ela. É, se você conseguir medir por aí. Não encosta o plástico na colher, não. Pode pôr. E vai pôr mais um pouquinho. Pode pôr isso daí. Põe mais um pouco. Tá bom? Tá bom, né? Apesar de mais um pouco. Mas você tá com um medo. Aí, tá bom. Agora é só fechar e... Bater bem. A dança do liquidificador. Qual que é dança? Dança, Mami? Qual que é dança? Qual que é dancinha? Você tá ensacada? Qual que vai me mexer seu corpo? Tá bom? Tá, você não quis fazer a... Ela não quis fazer a dança do liquidificador. Agora a Nami tomou banho. Porque lá no parque, quando ventou, a comida do rena, o molho da comida do rena caiu na Nami. E ela ficou toda cheia de alho, de molho de alho com miso aqui nas costinhas. Então eu tive que dar um banho nela. E agora ela tá comendo a comidinha. Né, Nami? Eu botei ali pra Sora também. Cadê a Sora? Mas a Sora não tá querendo comer, eu não sei porquê. Me dá as quantas. Sora, a comidinha. Vai lá comer, vai. Ai, mamãe, eu não tô com fome agora. Eu não quero comer, tá bom? Então tá bom. E eu tô esperando o pudim ficar pronto. Faltam uns 10 minutos, 15 minutos. E aí vamos ver como é que ficou. Mas tem que esperar esfriar, né? As pessoas me falaram que tem que... Vocês me falaram que tem que esperar esfriar, né? No comentário do vídeo que eu perguntei pra vocês, né? Que o pudim tem que esfriar pra poder... Gonçalo? Tirar da forma, né? Se não quebra. Então a gente vai esperar esfriar e depois a gente desenforma. E a Nami devorou. Nami Antônia. Olha, comeu a comida dela e ia correndo comer a comida da Sora Maria. Você viu, né, Sora Maria? Esse não é o pudim mais lindo do mundo, mas porém, todavia, contudo... E nem foi eu que fiz. Foi a Roberta que fez. Ah, por quê? Você que bateu a massa. Eu bati a massa, mas quem teve ideia de fazer a forma extraterrestre foi você. Forma extraterrestre. Vai, corta. Não vai escolher a forma aí, porque virou. Virou parece uma lágrima extraterrestre. Então tá. Bota só pra mim e você não come. Ok? Feito. Trato. É pra você, né? Não, é pra você. Não, então pra mim... O homem tá querendo me matar. Vocês estão de prova, né? Tava enchendo meu negócio de caldo de açúcar. Tá querendo me matar, homem? Porque parece que ele não come. Ah, eu não pego. Eu não pego isso e faço assim que nem você. Nunca. Quando me guardar... Mas nem sei se ficou bom, né? Deve ter ficado. Não tá com gosto de... Não. Tá com gosto de quê? Não, não tá com gosto, mas a massa tá... Não, não tá com gosto, mas a massa tá... Não, não tá com gosto, mas a massa tá... Não, não tá com gosto, mas a massa tá... Eita. A consistência da massa... Hum... A consistência parece que a massa é pouco fruta, né? Nossa, tá uma delícia. Não convide o Renan pra comer na sua casa. Sério mesmo, de verdade. Ele é a pessoa mais enjoada que eu conheço pra comer na face da terra. Não, tá gostoso, mas... Hum... A consistência da massa tá tirando. Muito bom, pudim. É o meu doce preferido. Esse não tá o mais bonito, lindo do mundo, mas tá muito gostoso. Nossa, eu comeria pudim, eu acho, todo dia. Acho todo dia, eu enjoar, né? Hum... Vem cá, me conta. O que que você faz pro seu pudim ficar grande? Talvez. Mas também minha forma não cabe. Essa daqui, essa receita, foi uma lata de leite condensado. E uma lata de leite, ainda tive que jogar um tanto isso em fora, né, Renato? Porque não cabe, a minha forma é pequena. Eu tenho uma forma maior que eu comprei no produto brasileiro. Mas é que ela não cabe dentro da minha panela de banho-maria. Eu tenho que fazer na panela de... Na panela de pressão. Não que eu ligue a pressão, entendeu? Eu só uso a panela. Mas então é isso. Eu vou terminar o vlog aqui, porque... Agora a gente vai comer e... Depois a gente vai tomar banho e... Dormir, ver TV, essas coisas. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver um pouco o nosso dia. O Renan não fez a dancinha do liquidificador. Então vocês peçam pra ele, na próxima, ele dançar. A dança do liquidificador. Ele tá no terceiro... Eu vou fazer sozinho. Ele tá dançando o terceiro pedaço. Ele tá comendo o terceiro pedaço. E é isso. Um beijo mãe, um beijo Andy, um beijo meninas e meninos. Obrigada por assistir. E eu te vejo no próximo vídeo. Bye!